E aí, seu... Ih, tá ficando claro demais. E aí, seus fofos? Eu não sei, porque eu preciso falar baixo, porque eu estou sozinho. Tô sozinho na Netoland, gente. Olha só, na verdade, não tô sozinho, sozinho. Olha quem tá aqui comigo. Tá a Depp ali, linda da Depp. Depp. Tá o Mike. Olha a cara de Mike. Olha a cara do Mike, quem tá me reprovando. E tá o Geek. Geek! Geek! Eu tenho medo do Geek. Todo mundo tem medo do Geek. Mas o Geek é fofo. Gente, os meninos foram viajar e eu estou sozinho aqui. Eu tô cuidando dos cachorrinhos, pra eles não ficarem sozinhos. Né, lindos? Olha só. Coisa fofa. Como é que é a coisa mais deliciosa do mundo? Só que eu tô entediado. Eu estou entediado. São exatamente... Deixa eu ver que horas tem. São exatamente 1h47... Não sei se dá pra ver. 1h47 da manhã e eu estou sem o que fazer. Então, essa luz, gente. Essa luz. Pera. Não. Não. Agora sim. Bom, tem muitas coisas divertidas pra fazer aqui. Eu só preciso encontrar uma delas. A primeira é uma... É uma muito importante. Eu vim pra cá com esse intuito. Lá em casa, eu tô sem máquina de lavar. Então, eu aproveitei pra trazer minha roupa... Eu aproveitei pra trazer minha roupa pra cá. Sim. Me julgue. Me julgue. Porque lavanderia tá muito caro. Calma, o pote de sabão. Sabão. Ih, a quantidade é essa daqui, né? Tá certinho. Amaciante. Eu trouxe amaciante de casa, tá? Antes que vocês vão caguetar. Filipe, o Bruno usou teu amaciante e teu sabão em pó. Trouxe de casa o sabão em pó e amaciante. Ai, meu Deus. Eu quebrei a máquina. Ligou. Ufa. Esse é uma irresponsabilidade, gente. Já vai se divertir, tu faz aqui. Tu fica com a roupa limpa. Vamos. Tô na cozinha. Estou em dilema. Primeiro dilema. Tem uma câmera ali. Segundo dilema. Tem comida aqui. E hoje a gente vai experimentar as famosas comidas americanas que custam apenas 3 reais. Ha, ha. Com vocês é bom viver. Ei, 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 ei. Tudo dá-se um jeito, a vida tem mais cor. Quando a gente faz as coisas com amor. Mike. 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 Tô entendiado. Mike. 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 Eu tô entendiado, Mike. Eu só cordinho da vida. Mike. Eu sou gordo, eu tô envergado. Você sabe como que a gravidade tá afetando minha coluna, Mike. Mike. Que susto. Que que é aquilo ali? É um Papai Noel? É. Eu me assustei. Achei que fosse alguém. Gente, vocês já viram esse banheiro? Olha que banheiro chique, gente. Eu também já acendei e tem um espírito ali. Não, é um caco. Que chique. Meu bumbum passou a valer mais no Mercado Livre desde que eu fiz cocô nesse banheiro. Ali temos um cachorro que visivelmente não quer ser incomodado. Que visivelmente não está visível porque a câmera não foca. Justo o cachorro do Lucas. A câmera não foca. Entendeu? Aqui temos uma mesa de pingue-pongue. Vou mostrar agora pra vocês a minha habilidade no pingue-pongue. Olha só. Bola raquete. Fiz um ponto. Ganhei o jogo. Eu acho que eu vou mudar pra cá. Eu descobri que tem um quarto. Com absolutamente nada. Olha só. Se eu fizer dieta, cabe eu aqui dentro, gente. Não tem tão nada. Tem janela. Eu vou fazer essa proposta para os meninos. Olá! Eu sou o Fulim Graça e bem-vindo para mais um vídeo. Ô Bruno! Ô Bruno! Você é gordo, Bruno! Você é gordo. Vou fazer aqui o meu vídeo. Podemos perceber claramente que tem um pregador. Porque ela está pendurando roupa. E roupa! A minha roupa. Ainda não bateu. Ô Bruno! Você não para de peidar, Bruno! Muito bem. Eu sou o Lucas e hoje eu não vou brincar com os brinquedos. Porque o Bruno já quebrou muito brinquedo no vídeo do meu irmão. Não! Quebrou. Para de quebrar as coisas do meu irmão! E se eu, Lucas, quebrar de novo, eu, Bruno, vai tomar esforro. Então, gente, hoje vai ser o vídeo onde eu vou sentar aqui e ficar aqui até o fim do vídeo! Tá quebrado ainda! Ai, meu Deus do céu! Tô com medo. Eu não tô brincando. Agora, é sério. Não é piada. Não é brincadeira. O Lucas não tinha esse boneco do Chucky aqui. Esse funko do Chucky. É sério. Não é brincadeira. Tô com um pouquinho de medo. Só um pouquinho. Gente, aqui é sagrado, tá? Eu não vou zoar o quarto do Felipe. Tem ninguém não, né? Por favor. Por favor. Porque ele está viajando. E é maldade fazer isso com quem tá viajando. Vocês têm noção de onde que eu tô agora? Tô no escritório. Pera, não sei onde fica a luz do escritório. Pera, pera. Aí, tô no escritório. Tô no escritório. Ai, meu Deus do céu. Por que que sua máscara tá caída? Por que que você tá caída aí? Hein, mascarinha? Me responde. Fala comigo. Não, não fala não. Não fala não. Fica aí quietinha mesmo. Por favor. Gente, tá quente aqui no escritório. Tá quente. Muito, muito quente. Vamos ver se eu for a minha coisa. Tem um doce que eu não gosto. Nada. Tem gelo. Perdeu. Deixa eu sentar na cadeira de chefes. Vou sentar na cadeira de chefes. Espero que ele não venha esse vídeo. É um banheiro. Nossa. Pra que isso? Gente, tem... Nossa, tem uma, duas, três máquinas de café aqui. É muito cortar de café. E eu não tenho nenhuma lá em casa. Que é banheiro. Cala, cala. Você não sabe o que que tem pra cá, né? Vou mostrar pra vocês. Aqui tem um depósito, né? Tipo, nada. E aqui tem um terraço. Olha o terraço. Olha a lua. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Só que ela tá meio longe. Então eu vou ter que alugar uma escada e um andame para chegar lá. A praça é tão bonitinha aqui. Que é tão bonitinho, gente. Olha isso. Olha isso, Lúcio. Será que eles viram isso aqui? Eu tô com muito medo de encostar aqui e o negócio despedaçar inteiro. Tá trincado esse vidro, gente. Vocês já pularam numa cama elástica de madrugada? Eu também não. A primeira vez. Imagina só se eu pulo alto demais e vou parar lá fora. Eu tenho muita cama elástica. Parece que em qualquer momento ela vai estourar e vai explodir. Eu vou cair no chão e vou quebrar tudo. É melhor eu sair. É melhor eu descer. É melhor eu parar. Olha, gente. Tem painel solar. Tá vendo? Isso é ser sustentável. Tá tocando pagode aqui perto. Fazendo uma festança. Que eu não entro nem que me pague. Nem que me pague. Se vocês quiserem ver aqui. Vai no canal do Lucas. O link tá na descrição. Eu acho que ele já entrou aí. Se ele não entrou, ele deveria entrar. Mano, olha aquela coruja ali. Aquela coruja com cara de quem tá vigiando tudo o que acontece aqui. Deve ter uma câmera naquela coruja. Tem uma câmera em você, né, coruja? Eu sei. Eu sei. O pior é esse relógio que fica aqui batendo, ó. Ele tá batendo. Parece que alguém passou a mão e mexeu nele. E o Coringa. Por favor, não olha pra mim, não. Se teu olho virar, eu vou correr muito. Sério mesmo. Bom, gente. Eu acho que aqui já deu. Me diz que você já tava fazendo isso há mais tempo. Por favor, me diz que você já... Pera, pera, filho. Pera. Não, 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 não. Tá, se é só isso que você vai fazer, eu vou perder o medo. Tá, tu vai parar aqui. Tá, pera. O que você tá querendo? Tá de boa? Felipe, você tem um brinquedo demoníaco aqui, Felipe. Por que você tem isso aqui, Felipe? Eu tenho um igualzinho em casa, meu. Não faz isso, não. Eu tô com um pouquinho de medo. Deu, né? Parou. Gente, deixa eu descer, né? Deixa eu descer. Já deu. Mano, se o Felipe ver isso, ele tem um treco. Ele tem mais medo disso do que de qualquer demônio. Juro pra vocês. Deixa eu abrir a porta pra você sair, dona barata. Pera aí. Cadê ela? Pera... Ih, ih. Sai, dona baratinha. Sai. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá. O que que foi isso? Eu não sei o que que foi isso. Tá, pera. Eu tô começando a ficar com medo do for real. Caiu alguma coisa. Caiu alguma coisa no chão. Eu espero de verdade que tenha sido uma barata voadora. Ô, Geek. Ô, Geek. Protege aí, Geek. Ô, Geek. Protege aí, Mike. Eu tô aqui pra proteger. Vocês podem me proteger. Pera. Não foi a dona baratinha. Mano, caiu alguma coisa. Caiu alguma coisa no chão. Eu espero de verdade que tenha sido uma barata voadora. A dona baratinha tá aqui. Pera. Você não achou que a noite fosse acabar sem eu entrar nessa piscina, né? Tá tocando despacito. É um pulso lixo. A família da tua é só um puliço. Todos os vídeos novos viram prevo lixo. Tentar ficar de fora é quase impossível. Então, gente, vai dar 5 da manhã e eu preciso dormir. Então, até amanhã. Eu só queria deixar registrado que eu tava indo dormir e toda vez que eu vejo isso aqui eu tomo um susto. Assim, só pra constar. Então, gente, eu já tinha caído no soninho já. E eu lembrei que eu tenho que pendurar minha roupa. Ela já bateu. Tô com preguiça. Quero dormir. Bom, gente, agora sim. Tudo certo. A roupa já tá pendurada. Pra dormir, boa noite e até amanhã. Bom dia, gente. Quero acordar, não. Mas a Depp tá aqui me acordando. A Depp tá aqui. Ai, Deus do céu. Bom dia, Depp. Bom dia, Depp. Eu vou te acordar. Vou fazer café. Vou comer. Comer. Tava muito divertido, mas o Ronaldo resolveu chegar. O que foi, Bruno? Eu tava aqui feliz. Passei a madrugada gravando sozinho aqui. E você chegou agora e acabou com o meu barato. Eu vou ter que ter... A verdade é pra ser dormindo, tá, Ronaldo? Passei me divertindo. Você não viu o vídeo, você não pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Ela tá afim de zoar com a minha cara. Sou pra que eu sou isso. Mentira. Gente, então vamos terminar o vídeo aqui. Porque tem muita coisa pra ser feita hoje. O Ronaldo veio pra gente trabalhar. Pra gente se preparar pra volta do nosso chefe. Né, Ronaldo? Se ele vai trazer presente, eu mudo de novo. Será que ele vai trazer presente? Se ele trazer, eu vou ensinar pra vocês. Deixa o like nesse vídeo e inscreva-se no... Ih, desafinei. Deixa o like nesse vídeo e inscreva-se no canal. E assiste esse outro vídeo daqui. Eu vou ficando por aqui. Tchau e um beijo.